Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em Tapes. O movimento em hotéis, pousadas e campings em Tapes promete ser fortalecido com o período de carnaval. Nossa redação entrou em contato com alguns estabelecimentos que registraram o crescimento no número de reservas. Um dos hotéis da cidade disse já estar lotado para o carnaval. Outro tem mais de 70% da hospedagem reservada. Com o cancelamento do carnaval em cidades da região, a maioria dos turistas escolheu Tapes para aproveitar a lagoa e prestigiar a alegria dos desfiles de carnaval na cidade. Outro fator que levou muitos turistas a vir para Tapes foi a entrega da obra de recuperação da ERS 717, estrada que liga o município à BR-116.